Faz tanto tempo que os portões estavam fechados, que essa turminha aí que hoje ganha as pistas, na época do fechamento do cartódromo de Anápolis, não sabia nem o que era pilotar uma máquina dessas. É bem diferente, né? A gente nunca tinha corrido aqui, só tinha treinado uma vez. Pista aqui é massa. Eu gostei bastante dessa pista aqui. Ela é uma pista mais de alta, tem bastante reta. Eu sou pequena, então... Eu venho com bastante velocidade na reta. Hoje eles fazem a alegria dos pais ao vencerem campeonatos e competirem naquilo que a família gosta. É muito bacana, né? A gente vem acompanhando lá atrás e o filho chegando, crescendo, não só como piloto, mas como pessoa. O esporte desenvolve isso, né? O dia foi histórico não só para os jovens pilotos e para o papai aí não. O sábado no cartódromo internacional Razen Abraão Neto, em Anápolis, marcou também a reabertura dos portões do espaço, que estava fechado há mais de uma década. Para nós é um incentivo muito grande reabrir o cartódromo depois de 11 anos. Então, para a gente que gosta do cart, gosta de Anápolis, para a gente é uma emoção muito grande. Durante muitos anos, o cartódromo foi sinônimo de abandono. O mato alto e a pista deteriorada deram lugar à nova pintura em um outro cenário com a reforma dos últimos meses. Agora foi dada a largada. Portões abertos com o evento reunindo os nomes do kart goiano. É só o início do que vem por aí. Dia 19 de setembro, a gente vai ter a sexta etapa aqui em Anápolis também, válida pelo Campeonato Goiano de Kart.